Um deficiente foi executado com 10 tiros de pistola de uso restrito da polícia. Meu Deus do céu! Em plena luz da dívida, sol a pino, sol claro, o crime ocorreu em frente à casa da vítima na cidade de Diamantino e foi presenciado pelo filho dele de 5 anos de idade. Quem traz informações novamente é o nosso Didio, a sombra da notícia. Fala, Didio. Se trata de um homem com o nome de Jorge que foi recebido na porta da sua casa com disparos de arma de fogo. Pessoas que estavam ocupando o veículo desceram mascarados já efetuando disparos contra a vítima. Ao lado do corpo é possível ver uma muleta que foi encontrada, além de cápsulas que estavam espalhadas por toda a calçada na porta da sua casa. É acerto de contas, entendeu? Haja vista que essas pessoas que vieram para executar, vieram em veículo, normalmente eles utilizam motocicleta, entendeu? O carro da vítima foi seguido aqui pela região porque a vítima tinha ido ao banco, foi ao banco, depois supermercado e foi percebido por testemunhas que o veículo foi seguido, entendeu? Até a residência da vítima e quando ele desceu do veículo ele foi alvejado com pelo menos 10 tiros, entendeu? A arma utilizada foi pistola .40, ou seja, arma de uso restrito, entendeu? Em que a gente supõe que são pessoas de fora que vieram só para executar. E outro detalhe que chamou a atenção foi o horário da execução, entendeu? De tarde, em um bairro residencial, em que haviam inúmeras pessoas na rua. E eles, mesmo assim, não tiveram nenhum receio de sair do veículo e ir até a vítima em retorno de disparos.